Se foi computada. Leitura da ata. Na presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos. Requerimento 4.4.2019, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Agnaldo Diniz Filho, com a sua posse para a presidência da Associação Comercial e Empresarial de Minas, bem como as demais membros da nova diretoria, de autoria do deputado Duarte Bichir. Em discussão, havendo quem discutir em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam com a questão aprovada. Com a palavra, a deputada Laura Serrano para discutir. Para encaminhar a votação. Eu não tenho discussão. de homenagem, por ela representar, de certa forma, também, dispêndio de recurso público, que é dinheiro de todos, e a gente sabe, nosso Estado está passando por uma crise financeira, toda a economia que a gente puder fazer é bem-vinda para poder aplicar, de fato, em saúde, segurança e educação. E, como eu já disse, é uma orientação do próprio Partido Novo. Então, eu já quis esclarecer que, inclusive, outros pedidos de homenagens, reuniões especiais para homenagens, eu não posso ser a favor. Então, encaminho para o voto contrário. Ok. Em votação, senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 65, 2019, em turno único, que requer que seja encaminhada a Secretaria Estadual de Comércio, Serio e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, pedido de providências para que seja revogada a circular número 5, de 5 de fevereiro de 2019, que encerrou a cobrança tarifária anti-dumping sobre a importação do leite em pó, integral ou desnatado na União Europeia e da Nova Zelândia. De autoria, do deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento... Para discutir? Com a palavra, a deputada Laura, para encaminhamento. Eu queria só esclarecer que, nesse caso, a circular número 5, ela já foi, inclusive, cancelada pelo governo federal, então, meio que houve uma perda de objeto desse requerimento, e, por isso, encaminho pelo contrário. Com certeza, nós temos ciência disso, mas, provavelmente, esse requerimento ia ter entrado antes do cancelamento. Sim. Em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 67, de 2019, em turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o Palácio das Mangadeiras seja destinado a atividades da área de turismo. De autoria, da deputada Ione Pinheiro. Em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Com a palavra, para encaminhamento, o deputado professor Irineu. Da mesma forma, presidente, então, a moradia lá no Palácio, que a gente entende que deveria ter sido feito desde o início do mandato. Mas eu... Então, o meu voto é o contrário, porque eu acho que o Palácio é o local onde o governador de Minas realmente precisa residir. em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Com o voto contrário do deputado professor Irineu, a deputada vota a favor do requerimento? A favor. Então, aprovado o requerimento. Requerimento 69, de 2019, em turno único. que requer que seja formulado o voto e congratulações com o sindicato e organizações das cooperativas do Estado de Minas Gerais, ou Seng, por ter se destacado entre as cooperativas do Estado frente à crise econômica nacional, conforme a matéria publicada no jornal O Tempo, de 30 de janeiro de 2019. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Declaração de voto, só para explicar que é o mesmo motivo que já foi mencionado antes. Com a palavra, deputada Laura Serrano. É só para explicar que é o mesmo motivo que foi mencionado antes. Ok. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos e votações de proposições da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação, como foi acordado pela presidência e os demais membros dessa comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento 34, 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que solicita, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater a instalação do parque tecnológico aberto no Vale da Eletrônica, no município de Santa Rita, de Sapucaí. 3 de fevereiro de 2019. Requerimento 35, 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, solicita, nessa casa, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater os decretos 47393, 47394, ambos de 26 de março de 2018, que normatiza a concessão de estímulos aos investimentos em Minas Gerais por meio dos regimentos especiais de tributação e dos protocolos de detenções. Sala das comissões, 3 de fevereiro de 2019. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento 37, 2019, que solicita, nessa comissão, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater o desempenho da economia do setor turístico, que permitiu ao distrito de Montevideo de alcançar o topo do ranking nacional do turismo em 2018, segundo classificação do Ministério do Turismo. Requerimento 39, 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, solicita, nessa comissão, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de governo do Estado relativo à planta de grafeno, material leve, resistente, flexível, de inúmeras aplicações para as indústrias do futuro, seja na área de tecnologia ou na cadeia mineral, de 3 de fevereiro de 2019. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, 4.2, 2019, que solicita, nessa comissão, nos termos regimentais, realiza audiência com convidados para debater estratégias para a superação da grave crise econômica que assola o Estado, bem como propor a adoção de medidas apresentadas pela Federação da Indústria de Minas Gerais, FIENG, que possibilitarão a retomada do desenvolvimento econômico e do equilíbrio fiscal do Estado. Requerimento 63, 2019, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que solicita as comissões, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater a reestatização da Vale. Requerimento de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, número 97, 2019, que requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C, do Regimento Eterno, seja formulado, vote e congratulações ao senhor Pedro Gomes da Silva pelos serviços prestados à frente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado Nova Serrana. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Pedro Gomes da Silva, na Rua Bahia, 1130, Bela Vista, São Gonçalo do Pará, 11 de fevereiro de 2019. Requerimento 98, 2019, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que requer, nos termos regimentais dessa Casa, seja formulado, vote e congratulações com Ronaldo Andrade Lacerdo pela sua eleição imposta com o presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado Nova Serrana. Requerimento do deputado Dr. Jean Freire, que solicita, nos termos regimentais dessa Casa, seja realizada a audiência pública para debater o desenvolvimento do artesanato mineiro e o impacto da reforma administrativa nesse setor. 12 de fevereiro de 2019. Requerimento do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que requer, nos termos regimentais, seja formulado, voto e congratulações com Jabas Pinto Martins pela aposta como delegado suplente junto ao Conselho de Representantes da FIENG. 12 de fevereiro de 2019. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, requerimento 110, 2019, que requer, nos termos do artigo 103, que seja formulado, voto e congratulações com Júnior César Silva, pela aposta como delegado suplente junto ao Conselho de Representantes da FIENG. De autoria do deputado Fábio Avelar, requerimento 111, 2019, que solicita, nos termos regimentais, seja formulado, voto e congratulações com Pedro Gomes da Silva para aposta do cargo delegado junto ao Conselho de Representantes da FIENG. 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 112, 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar, que requer, nos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações com Ronaldo Andrade Lacerda, pela aposta como delegado junto ao Conselho de Representantes da FIENG. 12 de fevereiro de 2019. Requerimento número 113, 2019, que o deputado Fábio Avelar requer a essa comissão nos termos regimentais que seja feito voto e congratulações com Paulo Jonas Andalécio, pela aposta e cargo suplente no Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, requerimento 114, 2019, que requer, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Cristiano Rezende Moreira, pela aposta e um cargo suplente do Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 115, 2019, deputado Fábio Avelar, que solicita essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Rodolfo Rodrigues Lázaro Amaral, pela aposta e um cargo suplente do Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Requerimento, deputado Fábio Avelar, número 116, 2019, que solicita essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Lamont de Azevedo Amaral, pela aposta e um cargo suplente do Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 117, 2019, do deputado Fábio Avelar, que requer essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Anísio Lacerda Oliveira, pela aposta e um cargo suplente do Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento, número 118, 2019, do deputado Fábio Avelar, de Oliveira, que requer essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com João Sebastião Neto, pela aposta e um cargo suplente do Conselho Fiscal do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento, número 119, 2019, que requer, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Carlos André Rabilo, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019, autoria do deputado Fábio Avelar. Requerimento, número 120, 2019, que requer a essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Bruno Duarte da Serra, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento de autoria do deputado Fábio Avelar, número 121, 2019, que requer a essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Guilherme Azevedo Pereira, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 122, 2019, do deputado Fábio Avelar, que solicita, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Anderson Antônio Filiais, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 123, 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar, que solicita a essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Daniel Persília dos Santos, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento número 124, 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar, que solicita essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Edvaldo Aparecido Gonçalves de Azevedo, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 125, 2019, que solicita essa casa nos termos regimentais, seja feito voto e congratulações com Márcio Helena de Mesquita, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar. Requerimento 126, 2019, que requer a essa casa nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com André Santos Costa, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019, de autoria do deputado Fábio Avelar. Requerimento 127, 2019, que requer a essa casa nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Igor Henrique Amaral Vasconcelos, pela aposta e um cargo de diretor de Junto do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao mesmo, na rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, Minas Gerais, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 128, 2019, que requer a essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Ricardo Andrade Lacerda, pela aposta e um cargo de diretor de Tecnologia e Processo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Requer, ainda que seja dada ciência ao mesmo, rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 129, 2019, que requer nos termos regimentais dessa casa, que seja formulado voto e congratulações com Helena Glória Esteves, pela aposta e um cargo de diretor de promoções e eventos do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. E que a mesma seja dada ciência no endereço, rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 130, 2019, que requer a essa comissão nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Helena Maria de Souza, pela aposta e de cargo de diretor de capacitação RH e gestão do Sindicato Intermunicipal, das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. E requer ainda que a mesma seja dada ciência no endereço, rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento do deputado Fábio Velar, que solicita essa comissão nos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações com Antônio de Deus Soares, pela aposta e um cargo de diretor de marketing, indicado do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. e que requer ainda que seja dada ciência ao mesmo, no endereço, rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 132, 2019. Solicita essa comissão nos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações com a Mauri Gai da Silva, pela aposta e cargo de diretor de relações sociais do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. e requer que seja dada ciência ao mesmo, na rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Autoria e deputado Fábio Velar. Requerimento 133, 2019. Solicita essa comissão a essa casa nos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações com Pedro Vitor de Macedo Gomes, pela aposta e um cargo de segundo diretor financeiro do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. e requer que seja dada ciência ao mesmo, na rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana. 12 de fevereiro de 2019. Autoria e deputado Fábio Velar. Requerimento 134, 2019. Que solicita essa casa, nos termos regimentais dessa casa, seja formulado voto e congratulações com Júnior César Silva, pela aposta e um cargo de primeiro diretor financeiro do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. E que o mesmo seja dado ciência no endereço da rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana. 12 de fevereiro de 2019. Deputado Fábio Velar. Requerimento 135, 2019. que requer que essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Lúcio Marra, parecido da Silva, pela aposta e um cargo de segundo diretor administrativo do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Requer que o mesmo seja dado ciência ao mesmo na rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo. 12 de fevereiro de 2019. Deputado Fábio Velar. Requerimento 136, 2019. Que solicita essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Rodrigo Amaral Martins, pela aposta e um cargo de segundo vice-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Para o treino de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Requer ainda que seja dado ciência ao mesmo no endereço rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana. 12 de fevereiro de 2019. Deputado Fábio Velar. Requerimento 137, 2019. Que requer essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Pedro Gomes da Silva, pela aposta e um cargo de primeiro vice-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. E que requer que o meu seja dado ciência ao mesmo no endereço Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimento 138, 2019. De autoria do deputado Flávio Avelar. Requer a essa casa, nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações com Edvaldo Pinto da Fonseca, pela aposta e um cargo de primeiro diretor administrativo do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçado de Nova Serrana. Requer que seja dado ciência ao mesmo no endereço Rua Antônio Martins, 75, Frei Paulo, Nova Serrana, 12 de fevereiro de 2019. Requerimentos ainda. 155, 2019. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que solicita, nos termos regimentais dessa casa, seja realizada visita à Câmara Municipal de Félixlândia, no município de Félixlândia, para acompanhar a apresentação sobre a atual situação da piscicultura na região e o papel do poder público no seu desenvolvimento. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2019. E, por último, o requerimento de autoria do deputado Celinho Sintraucel, número 299, 2019, que requer a essa comissão, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Coronel Fabriciano, para discutir a instalação do centro portuário de São Mateus, suas repercussões no leste mineiro e a construção de uma unidade de transbordo e armazenamento de cargas no Vale do Aço. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2019. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Não percebi que ainda tem leitura para o Sank? Ao final, pode ir. Na verdade, nós temos agora um requerimento que nós já vamos por apreciação que já foi recebido. A hora adequada, talvez, seja agora mesmo, senhor presidente, para aquilo que vou dizer nesse momento. Claro que estou estreando aqui, quem sou eu, para querer dizer o que deve e o que não deve ser feito. Mas, em primeiro lugar, a leitura, a leitura que nós acabamos de passar por ela aqui nessa sessão, ela não tem apenas o objetivo formal de cumprir um rito. Claro que é isso também. Mas o objetivo da leitura é o conhecimento. As pessoas tomam a ciência daquilo que, em outro momento, será colocado em votação. A maneira de apresentar essa, que, vossa excelência, algum presidente, seguiu muito bem, que já é da praxe parlamentar da casa. Se é da praxe parlamentar, está incorporado, mesmo que seja de uma interpretação ou outra de regimento, mas é da praxe, eu consultei essa assessoria da praxe parlamentar. Mas a praxe parlamentar, ela existe para ser também alterada ou adaptada. É o que eu vou requerer nesse momento. Quando os requerimentos foram similares, e aqui eu queria me congratular com o nobre deputado, Fábio Velar, pela atenção que teve, com a posse do sindicato, da diretoria, titulares e suplentes de cada um, inclusive de fazer em per si o cumprimento de cada um, que até abriria a possibilidade de, eventualmente, alguém se colocar contrário a alguém, eu sugeri que, normalmente, isso pode ser votado em bloco, não sei qual a terminologia da praxe aqui, se é em globo, se é em bloco, se é pensação, se é pensamento, sei lá, em cada casa usa um termo, sei lá qual é, para que a gente pudesse até, mesmo que a leitura fosse mais compacta, a compreensão seria melhor, que é o objetivo, o objetivo finalístico da leitura é a compreensão, é o conhecimento de quem está aqui. uma leitura nesse nível de detalhamento, ele dificulta o acompanhamento, eu creio que podia, sem inferir nenhuma norma, fazer a, a pensar, não tem que escolher um termo, a pensar se esses, e ficar sobre a mesa, lendo apenas os nomes, fazer também o que se chama a leitura em globo ou em bloco, não sei qual o nome que usa aqui, que é requerimento de congratulação está aqui, de visitas técnicas está com lá, audiências públicas está aqui, até para que a gente possa formar, a partir desse conhecimento, uma ideia do tamanho, quantidade, prioridades, porque, se não, vira uma correria para fazer pedidos de requerimento de audiência pública, eu vou fazer o máximo porque depois vai acabar a fila, isso não tem uma lógica parlamentar, não tem uma lógica social, é a lógica da velocidade, eu não sei, então, eu não estou, eu não queria registrar isso como proposta, como observações para depois, vossa excelência, e talvez em um outro momento, junto com a comissão, com a assessoria técnica, mas, eu não sei se falo aqui em tótono, em nome do nosso companheiro aqui de mesa, o deputado, nome do deputado, ele deu, mas que aqui lateralmente conversamos sentindo que algo deveria ser feito no sentido de, mesmo na fase de leitura, mesmo na fase de leitura, nós chegarmos a uma maneira mais compacta, mais compreensível, mais organizada, sem prejuízo de percorrer a exigência regimental da leitura, leitura em globo, com requerimentos anexados ou apreensados uns aos outros, não em nada, fere, até porque isso é prática parlamentar em vários lugares, inclusive aqui no plenário, como nós não temos para encerrar, é um regimento próprio de comissão, creio, que com as devidas adaptações, o regimento geral da casa se aplica às comissões também, não que o vossa excelência tenha feito equivocadamente, mas várias interpretações cabem ao mesmo texto do regimental, é o que eu queria dizer. Deputado Virgílio, vou encaminhar isso à consultoria legislativa dessa comissão, para que a gente possa tratar juntamente com o nosso presidente, que hoje por motivos alheios à sua vontade não pôde estar presente, para que a gente possa, de fato, como vossa excelência colocou com muita propriedade, otimizarmos os trabalhos dessa comissão. Vamos discutir aqui e votar o requerimento de autoria do nosso presidente, deputado Tiago Cota, que solicita nos termos regimentais dessa casa que seja realizada visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico no município de Belo Horizonte para conhecer o planejamento daquela pasta referente à economia mineira para os próximos anos, 26 de fevereiro de 2019. Em votação, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães, para encaminhamento. Presidente, eu vou votar favoravelmente, mas deixando acentuado aí que não tem nenhuma dificuldade de fazer uma visita ao secretário. Aliás, até porque eu, pessoalmente, na condição de deputado, já fiz algumas. Sem problema. Mas, talvez, depois de uma visita, a gente possa reservar um dia para um convite para cada secretário comparecer na sua respectiva comissão, que, na estreia de governo, seria alguma coisa extremamente interessante para que os secretários pudessem apresentar suas proposições, se fazer conhecer e mostrar suas ideias e seus planos estratégicos. normalmente, no início de cada legislatura, que coincide com o início de governo, é uma praxe bastante salutar fazer o convite e o secretário, ministro, secretário municipal, seja qual esfera for, comparecer aqui. Mas, não quero, me coloco à disposição, acho o secretário, acho não, tenho convicção das qualidades do secretário e tenho certeza que, Manuel Vitor, e creio que nós devemos votar favoramente o requerimento do nosso presidente. Em votação ao requerimento, senhores deputados que concordam, e deputada que concordam permaneça com a missão, aprovado. Passamos, em seguida, à terceira fase da ordem do dia, que cumpre a gente recebida e a discussão em votação de proposições. Passamos, já terminamos a terceira fase com a votação deste requerimento. agora, caminhando para o encerramento da sessão, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convocar os membros para a próxima reunião ordinária determinar a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos.